Primeiro de tudo, é muito, muito bom ver vocês todos aqui. E para aqueles que não me conhecem, eu os agradeço. Meu nome é Letícia Martelli. E para aqueles que me acompanham à distância pelos posts, desde já eu os agradeço também por acompanharem o meu trabalho à distância. E para os alunos de pequenas ou longas datas, I do thank you for all the support. Gratidão. A aula de hoje, como eu tinha dito, ela vai ser praticamente toda em português. E eu vou falar sobre as tendências e os desafios na área jurídica neste ano de 2021. E o meu objetivo é demonstrar como você pode usar a terminologia jurídica para inovar na sua carreira. Ainda que você não tenha por objetivo advogar no exterior, fazer uma estrada ou um LLM, independentemente da sua área de atuação. A minha apresentação, ela será dividida em quatro tópicos. O primeiro, eu vou falar sobre esses desafios e essas tendências apresentadas em pesquisas. O segundo é sobre como atingir esses objetivos, como atingir essas metas, alcançar essas tendências. O terceiro, eu abro para perguntas sobre os cursos, sobre metodologia. E o quarto, finalmente, teremos o sorteio. Bom, without further ado, eu não sei se vocês conhecem essa terminologia, então, vou mostrar aqui para vocês. Without further ado, significa sem mais delongas. Então, vamos para frente. Let's talk about the first one. O primeiro tópico, que são os desafios ou as tendências na área jurídica neste ano de 2021. E eu começo com uma tendência apresentada por uma pesquisa que foi encomendada pela Deloitte Legal em 2016. Segundo a qual, e que foi intitulada vocês conseguem ver? Deloitte Future Trends for Legal Services. Então, são tendências futuras para serviços jurídicos ou atividades jurídicas. E aí, eu vou para a página 7, onde ele estabelece, ele já começa muito bem. Need for a legal... Need for a new type of legal service provider. Então, necessidade para um novo tipo de advogado, um novo tipo de prestação jurisdicional. E aqui... Peraí que eu preciso ler. Ok. Vamos lá, desculpa. Olha, se vocês não me conhecem, essa... Tenha um pouquinho de paciência, porque aqui no YouTube está sendo bem novidade aqui para mim. Vamos lá. E aí, uma das necessidades, de acordo com essa pesquisa, é... One in three legal services purchasers surveyed what their legal services provider should bring industry, commercial, and non-legal expertise, which currently they do not. Então, um... Em cada três pessoas que... Em cada três pessoas que desejam ou buscam por serviços jurídicos que foram pesquisadas, querem que... Ou desejam que os advogados, eles tenham outras expertise que não só conhecimento técnico, conhecimento de direito, e que eles consideravam a época, em 2016, que os advogados não detinham esse tipo de conhecimento. They also want law firms to be more savvy on global data. Então, eles ainda querem ou ainda desejam que... Escritórios de direito eles sejam... Eles estejam mais antenados em dados globais e em cyber security protection issues e em assuntos ligados à segurança cibernética. Agora, é que eu quero, assim, atenção máxima. And more proactive in sharing knowledge across many jurisdictions. e ainda desejam que esses advogados tenham ou consigam dividir conhecimento a respeito de jurisdições diferentes ou de sistemas jurídicos diferentes. quando eu vi isso em... Esse relatório em 2016, eu quase pirei. Porque desde 2015, quando eu iniciei esse meu projeto de montar cursos de ligo english, quando eu falava para as pessoas que havia essa necessidade de estudar sistemas jurídicos diferentes em inglês, em língua inglesa, as pessoas olhavam para mim e falavam não, não, mas eu não pretendo mudar para os Estados Unidos ou advogar no exterior ou fazer um LLM, eu só preciso de terminologia jurídica. E quanto mais eu tentava justificar essa necessidade, mais as pessoas olhavam para mim e, de acordo com o olhar, aquele olhar parado, eu tinha certeza que a pessoa pensava assim, aham, tá, eu realmente preciso estudar um outro sistema jurídico que não seja o meu. Ainda que eu não pretenda fazer um LLM fora, ou que eu não pretenda ao mês de mestrado, doutorado, ou, independentemente da minha área de atuação, SESCU, quem disse isso? E aí, com essa pesquisa, eu já podia falar, ah, diz a pesquisa encomendada por Deloitte Legal. Então, essa já, esse já era um fundamento para alcançar esses desafios. Um segundo fundamento surgiu em 2018, quando, em uma pesquisa realizada por Harvard, juntamente com a FGV, e depois eles lançaram esse livro, não sei se dá para pegar direitinho, The Brazilian Legal Profession in the Age of Globalization, que seria traduzido como a carreira jurídica brasileira na era da globalização, eles estabelecem como uma tendência em vários artigos a necessidade de se conhecer práticas globais para o desenvolvimento, para atender a necessidade dos clientes aqui no Brasil, atuando no Brasil, não é atuando no exterior, atuando aqui mesmo. Então, esse era um segundo forte argumento de que existe essa necessidade do estudo de outros sistemas jurídicos para se atuar no Brasil, independentemente da sua área de atuação, e ainda que você não almeje fazer, estudar fora, ou praticar direito lá fora também. E é interessante que, não sei se vocês por feeling, o mesmo feeling que eu tive, por exemplo, em 2015, de que tinha que estudar um sistema jurídico juntamente com terminologia jurídica, não sei se por feeling, a maior parte de vocês, na pesquisa que foi realizada, respondeu que gostaria de estudar terminologia jurídica no contexto, seja do common law ou do civil law. Então, não sei se vocês já tinham lido a esse respeito, ou se vocês tiveram a sensibilidade de que há essa necessidade de estudar vários sistemas jurídicos, para que você tenha ou desenvolva um global mindset. O segundo ponto é, você deve estar se perguntando, não, tudo bem, então, eu tenho que estudar vários sistemas jurídicos, mas quais eu estudo? os mais comuns são civil law e o common law. Civil law a gente já estudou na faculdade, mas além do common law, existem outros, e dentro do common law, existe uma variedade, então, eu foco em qual, né? E, agora, vem a segunda parte da nossa aula aberta, em que eu sugiro como estudar tecnologia jurídica para que você consiga alcançar essas tendências, para que você consiga desenvolver esse global mindset. Bom, desde 2015, eu tenho utilizado o sistema jurídico norte-americano como padrão, tanto no meu curso de contratos, quanto no meu curso de legal writing, e tenho utilizado o sistema jurídico norte-americano e o inglês para o ensino da introdução de legal English, que é o preparatório para o TOOS. e eu fiz isso um pouco com feeling e muito também de se observar o que estava sendo feito lá fora. Eu explico. desde 2014, em algumas universidades norte-americanas e inglesas, no currículo, na grade curricular, eles começaram a inserir matérias como eles funcionam pelo comum law, eles adotaram o comum law. E eles passaram a estudar na grade curricular civil law, mas não bem brevemente, como a gente estuda aqui, ou como eu estudei na minha época, que eram uma ou duas aulas só sobre common law e já acabou. Não, são semestres que eles estudam de civil law. e eles fizeram isso e a fundamentação dessas universidades é de que nesse, em razão da globalização, você precisa ser capaz de navegar tanto do sistema do common law para o civil law, quanto do sistema do civil law para o common law. E quem fazia isso com maestria era a ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, a Ginsburg. E eu até postei, assim que ela faleceu, duas fundamentações dela, uma como advogada e a outra como já ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, em que ela se valia de jurisprudência lei que haviam sido adotados por outros países. Na verdade, ela foi muito inteligente, porque ela queria fazer com que, ela queria convencer os juízes ou os ministros de que sua tese era boa ou de que eles deveriam aprovar a tese dela através ao mostrar jurisprudência, leis de outros países e compará-los ao que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, como norte-americano geralmente ele é muito competitivo, então, isso ia a favor dela, porque ela falou, olha, interessante, mas na Alemanha eles já pensam dessa e dessa forma. Então, como eles não queriam parecer retrógrados em relação aos outros países, ou a jurisprudência de outros países, eles acabavam adotando a tese dela. Então, por isso que ela foi tão successful nas teses que ela adotava ou como advogada ou que ela fundamentava nos votos dela como ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos. Bom, e a minha trajetória ao construir esses cursos, tendo em mente o sistema jurídico norte-americano e inglês, foi pensando justamente ao contrário. Eu olhei para o currículo e para algumas matérias que estavam sendo desenvolvidas pelas universidades norte-americanas e inglesas. E eu pensei, bom, se eles utilizam de forma bem sucedida, se eles estudam outros sistemas jurídicos, no caso, o sistema jurídico civil, e dá certo para eles, eu vou fazer justamente o contrário. Eu vou estudar o sistema jurídico do Common Law em língua inglesa. E é isso que eu tenho feito desde 2015. E isso tem funcionado desde então com os meus alunos particulares e agora, mais recentemente, com a Procuradoria do Estado de São Paulo. Algumas turmas da Procuradoria do Estado de São Paulo. O meu objetivo em fazer o contrário, em estudar o Common Law sobre a perspectiva do direito norte-americano e do direito inglês, era fazer com que nós, brasileiros, pudéssemos, advogados brasileiros, pudéssemos também navegar, agora, em águas mais tranquilas do Civil Law para o Common Law. Antes de passar para a terceira fase, que são as perguntas, eu vou fazer um wrap-up, bem rapidinho. Tendências para carreira jurídica. Ter a possibilidade de navegar do Civil Law para o Common Law. E entender, se familiarizar com práticas globais. E como se faz isso? Através do estudo do Common Law pela perspectiva do direito norte-americano e do direito inglês. Ah, e já ia me esquecendo de mencionar aqui. Quando eu estava me preparando para esse nosso bate-papo aqui, essa aula aberta, é I came across one survey. Eu, por acaso, me deparei com uma pesquisa que foi publicada em, agora, em novembro de 2020. E, segundo a qual, e essa pesquisa, ela foi realizada pela International Bar Association e a Law School Global League dando a e é sobre blueprint, são os padrões a ser, os modelos a serem seguidos ou sugeridos para uma educação, para o ensino jurídico globalizado. E, qual não foi a minha surpresa? Over here. Top five trends and challenges globally and regionally combined. O que eles sugerem? Ah, over here. Página 17. O que eles sugerem? O estudo Dual Legal Training. Então, estudar a princípio Civil Law e Common Law. Depois, utilizar padrões de educação, padrão do ensino jurídico dos Estados Unidos e do Reino Unido. O que eu tenho feito desde 2015? Utilizando o idioma como uma ferramenta. no caso, o idioma é o inglês. Ah, e outra coisa, Transnational Legal Education. Transnational é transnacional, então, que não se limita a um país. Claro, você tem que ter domínio sobre sua lei, sobre o sistema jurídico adotado pelo seu país, mas você não pode se limitar a ele. Ok. 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 Não? Questions. Nós vamos abrir para cinco minutinhos de perguntas, podem ser sobre os cursos. A gente consegue ver quem está aí? se não tiverem perguntas, eu vou falando sobre os cursos. Eu vou fazendo minha propaganda. Bom, assim que chegarem as perguntas, eu paro e paro de falar sobre os cursos. Vamos lá. Olha, antes da gente, eu vou falar sobre os cursos que vão ser sorteados, né? Aliás, o curso que será sorteado. Explica sobre o curso de contratos. Tens a milha, Cíntia. Vou até abrir aqui o de contratos. Massa. O curso de contratos, ele é é composto por 15 horas. Todos os cursos, eles têm um mínimo de cinco alunos e no máximo 12 alunos. Eu optei por fazer um número limitado de pessoas, que é o que eu tenho feito com modéstia à parte, com sucesso na Procuradoria do Estado de São Paulo e em alguns escritórios de advocacia, como, por exemplo, o FH Law Office, que é referência na área tributária, e por esse motivo a gente optou por ficar entre cinco e doze alunos. Você teria dúvida sobre o que é visto nas aulas de contrato? Por exemplo, os tópicos, se você entrar no site, os tópicos estarão todos disponíveis, mas, overall, eu não queria um curso que fosse só teórico. Eu queria que fosse um curso em que tivesse teoria, que você entendesse quais são os fundamentos de um contrato de acordo com o sistema jurídico norte-americano, que, a meu ver, é o gold standard no mundo dos negócios, mas que você também tivesse contato com a prática. Então, que você tivesse contato com documentos reais, não contratos que eu criei. Então, eu não sei se você conhece, existe um site que é www.scribd.com. Ele é pago, mas vale muito a pena. Acho que são 10 dólares por mês, mas vale a pena. Porque você coloca, por exemplo, contract sample, rental sample, e aparece uma variedade de contratos para você. E aí, você pode ler os contratos e baseado nesses contratos, você, ah, esse daqui se assemelha mais ao que eu preciso, ou esse aqui não compreende cláusula não sei das quantas, eu gostaria que tivesse, sabe? Então, mas é pelo menos um guia. Então, em todas as aulas, tanto na de contracts, legal writing, você tem tanto a parte teórica quanto a parte escrita. Então, você vai ter que redigir cláusulas contratuais, vai ter que analisar cláusulas contratuais. Rafael, os cursos são indicados até mesmo para quem tem inglês, isso. Rafael, super obrigada pela pergunta. Intermediário para cima. Menos que isso, não dá para acompanhar o curso, porque o material, uma coisa bacana, todo o material, vocês vão ver no site os valores e todos os cursos no valor que se encontra no site, já está incluso o valor do material. O material didático é de autoria própria e eu construí esse material ao longo desses anos, de 2015 para cá, baseados todos em doutrinas que norte-americanos usam quando estudam em universidades norte-americanas. TOLS, tá? Ah, TOLS. Massa, Ana Paula, obrigada. O TOLS, ele é um preparatório para, ele, hoje em dia, ele é o único teste internacional que afere qual fluente você é em terminologia jurídica em língua inglesa. Ele possui três níveis, o foundation e o sorteio corresponde ao foundation. depois tem o higher e depois o advanced. Tem algumas empresas que, para promoverem o advogado, exigem determinada pontuação ou exigem certificado no foundation ou exige certificado no higher ou no advanced. E, ai, tinha mais alguma coisa que eu ia falar do TOLS. Ah, lembrei. Agora, recentemente, a LM Legal Coach acabou de ser certificada como um centro aplicador do TOLS. Então, que a gente recebeu esse certificado essa semana, semana passada, não sei, então, isso é uma novidade e uma alegria para a gente. Você entende que o estudo das normativas internacionais caminha ao lado do aperfeiçoamento da língua em si para alguém que está no nível intermediário? A proposta dos cursos trabalha nas duas frentes? Desculpa, Lucas, eu não entendi. A sua pergunta foi muito complexa para mim. Eu não entendi, vou ler de novo, peraí. Você entende que o estudo das normativas internacionais caminha ao lado do aperfeiçoamento da língua em si para alguém que está no nível intermediário? Como assim para alguém que está no nível intermediário? Ele aprende, mas ele consegue usar para criar jurisprudência para atuar direto. Deixa eu entender a sua pergunta, se não, você me manda aqui de novo ou me manda uma pergunta no WhatsApp no 11 9 967 775355. Se eu entendi bem, por que eles sugerem e desde 2015 eu sugeria estudar diferentes sistemas jurídicos, normativas internacionais, juntamente com a tecnologia jurídica? Quando eu comecei a estudar sobre terminologia jurídica, e foi por isso que eu criei os cursos, porque nada resolvia para mim. Então, por mais que eu já tivesse sido formada em direito, eu era advogada, já tinha me formado em tradução, interpretação, eu não conseguia analisar um contrato em inglês, e eu não conseguia redigir uma cláusula. e eu já tinha feito também alguns cursos internacionais online, mas que eram só de terminologia. Então, eu passava, eu sou bem caxias, eu estudava, passava com nota alta, mas não conseguia aplicar nenhuma terminologia na prática. Então, era um vocabulário que se perdia, porque quando você não usa, aquele vocabulário não te adianta. Então, por isso que, na verdade, você está estudando dois em um, é um combo, né? Então, você estuda o sistema jurídico, então, você, que te dá, que te permite, que te faz a ponte entre o sistema jurídico do civil law com common law, e você ainda tem a possibilidade, como as aulas são todas em inglês, e a apostila é toda em inglês, você ainda aprende como essa terminologia jurídica é utilizada. Não sei se eu te respondi, se não, me manda uma mensagem, Érico, como que a gente coloca aí meu telefone? Faz favor. Ah, depois Érico coloca. Ok, vamos ver mais. Ah, o que é, o que eu aprendo no Toulos? Para o Toulos, você vai, é um pupurri, a prova do Toulos não tem speaking, ela só tem, em nenhum dos três níveis ela tem speaking, é só writing e writing e listening. Então, é isso que a gente pratica, mas em diversas áreas, banking, law, contracts, mas são visões gerais no foundation, e a bolsa que a gente vai sortear é para o Toulos foundation, tá? Para fazer o Toulos, é necessário ter o Toulos, ah, não, são testes completamente independentes e que não tem nenhuma relação com o outro. Agora, o bacana do Toulos é, ele não expira, então, você fez hoje, ele tem validade ad eternum, ah, e ele é válido também para algumas cortes internacionais, então, por exemplo, o corte europeia aceita, agora me fugiu todo o resto, mas, muitos bancos europeus aceitam, e é a única certificação, hoje em dia, que afere quão fluente você é em terminologia jurídica, em inglês. Até, se alguns headhunters soubessem disso, eles faziam, eles já exigiam algum certificado do Toulos, seja no Foundation, Higher ou Advanced, ao invés de perguntar se a pessoa é fluente em inglês. Ah, Paulo, sim, sempre é bom aprender as terminologias internacionais, good to see you here! Respondi a todos? Ok, bom, bora para o sorteio? Ah, sim, aqui está puxando minha orelha que eu tenho que falar mais dos cursos, vamos lá. O Toulos, como eu havia dito, ele é um dos cursos que estão participando, que vão ser sorteados, quando a pessoa sorteada, ela pode escolher entre fazer o Toulos Foundation, fazer o Legal Writing ou fazer o de Contracts. O Toulos, ele tem a duração de seis meses, uma vez por semana, a gente tem as datas, né? E depois a gente fala as datas. Ok, e a gente vai começar na semana do dia 15 de março, do mês 3. E aí, é bacana porque a gente termina o curso na primeira semana de outubro e o teste Foundation, ele só vai ser realizado no finalzinho de novembro. Então, dá muito tempo para a gente fazer vários simulados e até o que eu já fiz com alguns outros alunos foi a gente em grupos a gente estudou fez o Toulos e quem tinha mais tempo para estudar eu passava material extra simulados do Hire e aí ele acabou prestando o Hire e passando. Então, também existe essa possibilidade por a gente ter um período de tempo bastante razoável entre o término do curso e a prova do Toulos. Quanto a contracts o curso tem duração de dois meses é realizado uma vez na semana lunchtime quinta-feira às quintas sim ok e legal writing é realizado uma vez na semana não, me confundi contracts é realizado tem a duração de dois meses desculpa, desculpa contracts tem a duração de dois meses é realizado aos sábados das nove às dez e meia e o curso de legal writing é realizado às quintas-feiras lunchtime das doze às treze e todos eles o valor que se encontra na tela já inclui aulas e material didático e todos tem um mínimo de cinco alunos máximo de doze alunos e para quem faz o pagamento à vista tem um desconto e a gente posso mostrar? ok fui autorizada existe um cupom esse hashtag LM global law quem os cinco primeiros a fazerem inscrição ganham um desconto de cinquenta reais então vamos supor você optou ah eu quero vamos supor knock on wood vamos supor que você não tenha ganho a bolsa integral ah mas ainda assim eu quero fazer o curso de legal writing tá mas eu vou pagar à vista para ter o desconto beleza se você for um dos cinco primeiros a fazer sua matrícula além do desconto de por pagar à vista você ainda tem um desconto de cinquenta reais poder me posvertei agora né ok vamos lá agora ai muito obrigada é assim o número de respostas superou e muito a a nossa expectativa a nossa meta era um de cem pessoas responderem ao questionário e tivemos cento e noventa e quatro noventa e cinco cento e noventa e quatro então i can't thank you enough for your answers ahm ok e aqui agora eu vou mostrar para vocês a lista das pessoas é que fizeram só para ter transparência aqui e mas ficou tão petititico ninguém pode ver nada arrasou boa e aí agora hopefully everything will turn out ok olha gratidão por todas essas respostas é e a gente leu a gente digo érico e ana leram uma uma para a gente poder identificar o que fazia mais sentido para vocês a necessidade de vocês e cada vez mais melhorar o nosso curso agora vamos ao sorteio bom sortearemos um número entre cento e noventa e quatro one two three go oitenta e um bora ver bora ver que rufem os tambores oitenta e um 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 por quê? porque não estava no ar ah não estava no ar? não estava na tela ah olha nós vamos refazer o sorteio porque ele não estava na tela é então one two three go cinquenta e três foi? agora apareceu na tela o cinquenta e três cinquenta e três ok vamos ver who's the lucky lucky guy or the lucky woman cinquenta e um cinquenta e três camila de godói ferreira ah ah ela podia estar presente tá presente ah que puxa se você tiver presente manda um oizinho aí pra gente bom enfim ah ah ainda que você não tenha sido sorteado ah espero que essa aula aberta tenha sido útil pra você ah falando sobre as tendências apresentadas apresentadas ah ah na pesquisa da Deloitte encomendada pela Deloitte Legal quanto por Harvard ah FGV e agora finalmente ah pela International ah como era ah International Bar Association é all in all I do thank you for taking part ah se ah para mais informações ah entre em contato no lmligocoach arroba gmail.com ou no 11 9 9677 5355 e ah sem querer jogar pressão já jogando é existem só 12 vagas pra cada um dos cursos e aí encerraram as vagas that's it e para os 5 primeiros ah para as 5 primeiras matrículas vale esse cupom é em que você tem um desconto de 50 reais ah ah não consigo sortear mais um não consigo o Erico já está olhando aí com cara feia aqui pra mim é não consigo but ah talvez ah seja interessante fazer o pagamento à vista conseguir um desconto e mais os 50 reais se você for uma ah uma das 5 primeiras a se inscrever mas muito muito obrigada pela participação and ah see you see you soon guys thanks a million bye-bye e aí e aí